Sightseeing Web Sightseeing Web é a plataforma de suporte e disponibilização de panoramas e miradores virtuais interativos na web, como se fosse o próprio olhar do visitante. Destinada ao turismo e património, bem como à promoção de empreendimentos imobiliários, a plataforma Sightseeing Web não requer qualquer software adicional nem a instalação de qualquer plugin, podendo ser personalizada e integrada diretamente em qualquer portal ou website. Diretamente sobre a paisagem, podem selecionar-se edifícios e elementos patrimoniais em 3D. A plataforma Sightseeing Web permite ainda a georreferenciação dos pontos de interesse via Google Maps e informação adicional acompanhada de um modelo 3D interativo e fotografias. Experimente-se em www.sightseeingweb.com 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 Legenda Adriana Zanotto